Bem que parece, mas essa não é uma festa de música eletrônica em plena pandemia de coronavírus. É um festival de pipas na praça onde tem um campo de futebol no setor Carolina Park, em Goiânia. Ao som de música eletrônica, uma multidão se aglomerou em volta do campo de terra para assistir a famosa guerrinha. Soltando pipas com cerol ou linha chilena, é o vencedor quem consegue cortar a linha e derrubar o maior número de pipas. É tanta gente aglomerada que as ruas próximas ficaram congestionadas. O batidão vinha dessa caminhonete, que teve a carroceria transformada em coluna de alto-falantes. De acordo com os moradores da região, esse festival de pipas acontece todo fim de semana. Um tormento para quem mora perto e um perigo para quem passa pelo local. Já que após o festival, linhas com cerol ou linhas chilena ficam espalhadas nos galhos de árvores, viação elétrica e até no meio da rua. No setor recanto das garças, a situação não é diferente. Dezenas de pessoas se aglomeram em frente ao terreno baldio para soltar ou assistir as guerrinhas de pipas. Nos finais de semana, tem até congestionamento de veículos. Já no setor Pedro Ludovico, também em Goiânia, além de usar cerol ou linha chilena, crianças e adolescentes se arriscam entre os veículos. Segundo os moradores, isso acontece normalmente nos finais de tarde e fins de semana. A brincadeira atrai muitos curiosos a pé ou em bicicletas. A todo momento, eles correm risco de serem atropelados, quando correm para soltar ou pegar a pipa derrubada nas guerrinhas. A situação é a mesma no recanto das emas. Dessa vez, a polícia acabou com a festinha no meio da rua. Dezenas de crianças e adolescentes se aglomeraram para soltar pipas, enquanto os adultos assistiam da porta de casa ou até no meio da rua. No Jardim Novo Mundo, região leste de Goiânia, moradores também filmaram pipas sendo soltas, a maioria com linha chilena. Na Vila Santa Helena, em Goiânia, esse jovem foi assassinado a tiros. Segundo a família, a morte de João Victor Santos, de 20 anos, pode ter relação com um desentendimento dias antes por causa de pipas. Quem matou, tem a filmagem na hora que chega para matar ele. Foi um gol branco. Desceu um rapaz e afetou os tiros. São tantas pessoas soltando pipas com cerol e linha chilena que a Guarda Civil Metropolitana já registra um aumento assustador de apreensões esse ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com o porta-voz da Guarda Civil da capital, esse aumento se deve ao isolamento social e à suspensão das aulas por causa da pandemia do coronavírus. Quanto menos crianças, menos adolescentes e os adultos também estiverem na rua promovendo aglomeração na soltura de pipa, nós teremos um controle maior do Covid-19. Para se ter uma ideia do aumento no número de pessoas utilizando o cerol ou linha chilena, de janeiro a maio do ano passado, a GCM fez apenas uma apreensão. Esse ano, já foram mais de 50 flagrantes do uso de linhas ilegais, a maioria resultado de denúncias. Por toda a cidade, flagrantes como esse, registrado no Jardim Curitiba, região noroeste de Goiânia, são comuns. Quem mais sofre as consequências do uso de linhas com cerol ou linha chilena, são os ciclistas e motociclistas. Rogério passava de moto pela Avenida Botafogo, quando uma linha atingiu o pescoço dele. Eu quero aqui pedir que as pessoas se conscientizem, pais principalmente, que orientem seus filhos a não soltarem raia com cerol, principalmente onde tem muita movimentação. Isso pode trazer aí acidentes graves ou até mesmo a morte de alguém, né? Roberta, que trabalha como motogel, foi mais uma vítima. Ela foi ferida no pescoço e na mão. Eu estava aqui no setor Urias Magalhães, ao lado de onde eu moro, fui fazer uma entrega e numa pista bem movimentada, de duas pistas, na verdade, alguns rapazes estavam soltando pipa com linha de cerol. Por sorte, quando eu virei na rua, eu estava muito devagar e consegui tirar a linha, parando a linha já no meu pescoço. Graças a Deus, foi um corte superficial. No momento, eu tentei conversar com os rapazes, né? Pra falar que era errado, que era irresponsabilidade. Porém, eu quase fui agredida lá no local, pelos rapazes. E no momento que eu vi que estava sangrando, que eu fui até o espelho da moto, que eu olhei, eu fiquei muito desesperada. Minha pressão começou a cair. Eu fiquei com muito medo na hora, porque eu não tinha noção da proporção, da profundidade que tinha sido o corte, né? Eu já vi pessoas que morreram com isso. Então, eu fiquei muito apavorada. Nesse campo, em Anápolis, no setor Dom Felipe, uma discussão por causa de pipas gerou uma briga generalizada. Várias pessoas se envolveram na briga, trocando socos, murros, pontapés e tapas. Uma cena de selvageria, que por pouco não terminou em tragédia. Na cidade de Veracruz, em Aparecida de Goiânia, parte de uma rua foi fechada, para que um grupo pudesse soltar pipas. Pessoas se misturaram aos carros para assistir o que eles chamam de brincadeira. Do outro lado, num campinho de futebol improvisado, a brincadeira ficou por conta das crianças e adolescentes. Eles se arriscam, passando dentro de um córrego para soltar ou pegar pipas que caem do outro lado. Tanta aglomeração chamou a atenção de um morador do bairro. A situação é tão séria em Aparecida de Goiânia, que a prefeitura teve que antecipar a campanha de conscientização contra o uso de pipa com cerol ou linha chilena. Normalmente, a campanha que é feita nos meses de junho e julho começou agora, em maio. Esse é o sexto ano da nossa campanha, A Vida por um Fio, onde a gente trabalha em cima da proibição das linhas cortantes. Não só a linha de cerol, mas a linha chilena e a linha idonesa, né? Cada uma tem um poder de corte e resistência maior do que a outra. Então, já é o sexto ano que a gente realiza essa campanha. Graças a Deus, tem dado muitos frutos essa campanha. Do início dessa campanha para cá, nós não tivemos nem uma vítima fatal em Aparecida. E estamos reduzindo também o número de vítimas ocasionais, né? Logo no início da campanha, guardas civis de Aparecida fizeram a apreensão de muitas pipas que eram soltas com cerol ou linha chilena. Alguns carretéis eram tão grandes que chamaram a atenção durante a operação. Outros eram menores, a maioria com linha chilena. Durante muito tempo, essas guerrinhas de pipas eram feitas utilizando a linha com cerol, que era uma mistura de vidro moído com cola. Eles passavam isso na linha, deixavam secar e depois soltavam a pipa. Só que o cerol praticamente não é mais usado. Hoje, a moda é a linha chilena. Foi criada no Chile e chegou no Brasil no início dos anos 2000. Era muito cara, chegava a custar de 100 a 150 reais o carretel. Só que como foi popularizada e começou a ser vendida em grande escala, o preço baixou. Hoje, um carretel desse aqui, de 500 metros, é possível comprar por apenas 30 reais. Antigamente, essas linhas chilenas eram vendidas em armarinhos e até mesmo lojas de produtos importados. Só que com a popularização, muitas páginas na internet estão vendendo essa linha. Barata, fácil de ser conseguida e o pessoal promete até a entrega. Eu vou aqui pegar uma dessas páginas e vou entrar em contato com um desses vendedores para tentar uma negociação e ver como é que funciona a venda e a entrega da linha chilena. Na conversa por um aplicativo de celular, o rapaz que diz ser jogador de futebol e mora no Jardim Guarabara, manda fotos dos carretéis. Fala do preço, manda a localização para pegar as linhas e até afirma que a procura está grande. Tem mais uns seis carretéis aqui. Hoje mesmo o moleque ali pegou duas. Então não está pegando ela, entendeu? Para me convencer a comprar a linha, o rapaz chega a falar da qualidade e quantidade que tinha em estoque. O molequinho pegou aqui comigo faz uma semana, aí eu fui tatuando até em Dona essa linha, porque a linha está boa. Peço para ver a linha chilena e o rapaz nos envia fotos e até áudios recebidos de clientes, confirmando que essas linhas são mesmo utilizadas nas guerrinhas de pipas. Para confirmar que realmente vem de linha chilena, o rapaz nos mandou esse vídeo, exibindo os carretéis e ainda nos ofereceu pipas já com a linha adaptada. São muitas as páginas na internet vendendo linhas chilena e indonésia. A ousadia é tanta que os vendedores postam até o telefone para contato. Você está tendo linha hoje? Tenho. É... quanto é que está custando? R$ 30,40. É da boa? Isso. Em toda a região metropolitana, as autoridades estão tendo trabalho para conter o uso de linhas chilena e concerol. A Guarda Civil de Senador Canedo vem fazendo grandes apreensões desse tipo de material. A carroceria desse veículo da Prefeitura ficou cheia de pipas e carretéis com linhas. Uma ameaça à segurança, principalmente para motociclistas. Uma operação foi lançada em Senador Canedo e a quantidade de material apreendido vem surpreendendo e preocupando. Mas orientamos a comunidade não soltar pipa neste momento. Estamos aí em um isolamento social e além da questão do vírus, temos também a maior incidência de acidentes, principalmente com motoqueiros. Porque a linha cortante, passando pela avenida e pelas ruas, vem o motoqueiro, a chance de ter um acidente até mesmo fatal é real. Além da facilidade para comprar essas linhas, a preocupação aumenta porque já estão vendendo produtos químicos e até a receita para fazer linha chilena caseira. Na internet, a linha chilena caseira é chamada de cerol chileno, o que eles utilizam produtos parecido com os que são usados na fabricação da linha chilena. Por isso, além de apreender pipas com linhas cortantes, as autoridades deveriam investir nas redes sociais e páginas da internet que comercializam esse tipo de material. Para quem foi vítima dessa brincadeira perigosa, fica um alerta. É algo muito sério mesmo. Hoje mesmo eu já coloquei antena na minha moto, só que é algo que, assim, acaba com a vida de muitas pessoas. Se eu estivesse muito rápido, eu não teria conseguido parar, não sei nem o que teria acontecido. Então, mais uma vez, fica minha indignação sobre esse caso. Eu fiquei até com medo de sair na rua hoje, de trabalhar, né? Porque eu sei que muitas pessoas também trabalham como eu, trabalhei rodando o dia todo e é muito perigoso. Então, eu queria pedir a conscientização de todos vocês, não soltem pipa com cerol, é muito perigoso, pode matar, como já matou várias outras pessoas. E eu tenho certeza que esse índice aí tem crescido cada dia mais.